Estamos aqui com o Vandinho, o melhor jogador da equipe da Mato Grosso diante da equipe da Paraíba. Vandinho, o que você tem a dizer em relação a parte de vocês hoje contra a Vila Paraíba? Primeiramente bom dia, Rafael. Parabéns a você aí pelo campeonato que está fazendo, pela organização. Cara, a gente veio de uma partida muito dura lá em Carajás, então o time sentiu um pouco, um pouco cansado, né, a galera. Aí, você sabe como é que é, né? Os caras pegaram as oportunidades, aproveitaram, e a gente teve algumas oportunidades, mas a equipe está de parabéns. Tentou, morreu, né? E parabéns aos caras da Paraíba pela vitória. É isso aí, né? Obrigado pelas palavras, Vandinho, e boa sorte aí no próximo jogo. Valeu, obrigado.